Você viu isso? Esse homem entra numa igreja com a criança nos ombros e acaba interrompendo a missa. O homem deixa a criança em cima do altar da igreja. O episódio aconteceu na Espanha. O cara não só largou a criança em cima do altar da igreja, porque os fiéis não deixaram. Não se sabe ao certo o que houve. E você, tem alguma ideia ou alguma teoria? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!